Spring Yard Zone 1 Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal a Gearingame Se gostarem deixe seu like, comentem, compartilhem e inscrevam-se Estou jogando Sonic no Mega Drive Eita bolinha chata Eita Precisa espinha pra capar Muito cuidado na hora de passar as bolas de espinho Achamos um save point E aqui faltou a velocidade Olha, passamos direto E perdemos um monte de anéis De novo Só que não cai no buraco agora Não Eles tem espinho na costa Tem que bater certinho na cabeça Olha, passar a secreta Aí Primeira fase Passei Spring Yard Zone 2 Comecei com 0 anéis Total de 23 rings E como que vamos subir ali? E como que vamos subir ali? Pula 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 Outro bicho espinhudo Pula Caranguejo de espinhos Pula Tem que acertar bem certinho o zóio dele Pula 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 Subimos ao topo Pula 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 Nossa quanta mola agora Pula Como se controlar em uma mola Impossiboo Aí Consegui E de novo, cair na esmola. E aí? Aqui é muito cuidado. E aí, subir. Parece que estamos passando a mesma fase. A fase é igual. O save point. Agora veio dois bichinhos atrás de mim lá. Ô, louco. Aqui, cair. E finalizemos a segunda fase. Spring Yard Zone 3. E outras malas. E aí? Eita Tem algumas partes iguais a outra fase anterior mesmo E cuidado para não ser esmagado Um suíte De novo as bolas de ferro flutuante E aqui um dado Eita Save point E outra caída Eita Olha Entramos num lugar secreto Super invencibilidade Corre Só não é invencibil Quando se cai no buraco Vai perto de tudo Até a vida E é isso aí E agora Vamos enfrentar o Dr. Robotnik No próximo vídeo Adiós Tchau 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 Tchau